Comecei a gravação, vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Agora, na página 18, vocês vão fazer a leitura do texto passado, presente e futuro. Depois vão acessar a realidade aumentada que tem nessa página, que é muito legal para vocês montar. É um jogo de realidade aumentada bem legal, então vocês vão acessar. Depois, aqui embaixo, vão realizar a atividade da sessão Lápis na Mão. Aqui diz o seguinte, alguns historiadores pesquisam como era o cotidiano das crianças do passado, em diferentes lugares. Mas também é interessante imaginar como será o cotidiano das crianças do futuro. Pensando nisso, realize uma entrevista de acordo com a pergunta e as orientações propostas a seguir. Aqui na página 19, vai ter onde vocês vão realizar essa pesquisa, certo? Então, vocês vão seguir a rotina da questão 1, da questão 2, da questão 3. Vamos lá para a questão 1. Então, vocês vão pensar, vocês, alunos, vão pensar. Daqui quantos anos, vocês querem saber como que vai estar a vida das crianças? Ah, prof, eu quero saber daqui 10 anos, como que vai estar. Então, vocês vão colocar aqui, ó. Como você imagina que será o cotidiano das crianças que viverão no Brasil daqui a 10 anos? Ou 5 anos? Ou 20 anos? Isso é que vocês vão escolher, certo? Aí vão colocar ali o tempo que vocês querem saber. Depois, imagine essa data e registre no quadro da próxima página para completar a pergunta que será feita na entrevista. Ou seja, vão anotar aqui o que a professora acabou de falar, né? 2. Escolha um adulto para ser entrevistado e registre o nome dessa pessoa no local indicado do quadro. Aqui embaixo tem entrevistado. Entrevistado. Vocês vão colocar o nome da pessoa que vocês estão entrevistando. Ah, professora, vou entrevistar minha mãe. Ah, minha mãe se chama Patrícia. Então, vou colocar Patrícia do ladinho. Mãe, coloca, identifica do lado quem é o parente que vocês estão entrevistando, certo? Depois, entreviste a pessoa escolhida e registre a resposta dela para a pergunta proposta. Depois, conforme as orientações do professor, compartilhe essa resposta com os colegas. Então, vocês vão colocar quantos anos aqui. Vão colocar o nome do entrevistado e a resposta. Então, vocês vão fazer a pergunta para ele. Como você imagina que será o cotidiano das crianças que viverão no Brasil daqui a 10 anos? Ou daqui a 20 anos? Ou daqui a 30 anos? Então, isso aí, a quantidade de tempo, vocês vão decidir, tá? Vocês vão fazer essa pergunta e vão marcar a resposta aqui da pessoa que vocês entrevistaram. Vão bater uma foto e enviar para a professora, ok? Ok?